Durante este mês, a campanha Setembro Lilás quer ajudar a conscientizar a população sobre o Alzheimer. A falta de conhecimento e também o preconceito ainda atrapalham o diagnóstico precoce, que é super importante para retardar a progressão da doença. Em todo o mundo, 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência. No Brasil, são cerca de 2 milhões e meio. No caso do Alzheimer, a causa da doença ainda é desconhecida, mas o envelhecimento é um dos fatores principais. A maioria dos pacientes tem mais de 85 anos. Os primeiros sinais, porém, podem aparecer antes. A minha esposa, quando nós vimos sair de casa, eu ficava no carro e ela vinha e voltava duas ou três vezes porque tinha esquecido alguma coisa. E dentro de casa também, objetos de uso pessoal dela, ela guardava e esquecia totalmente onde estava. E isso foi já no começo, nós fomos observando e fomos procurar um curso. A doença não tem cura, mas é possível retardar sua progressão com o tratamento. Além disso, o apoio da família é fundamental. O paciente com o mal de Alzheimer, eles repetem muito, há muita repetição, há muitas perguntas. Às vezes, esquecem de comer, esquecem de tomar um banho ou apresentam uma perda urinária, uma perda fecal. Então, nós temos que cuidar com carinho e com muito amor e muito respeito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% dos casos de demência no mundo são causados pela doença de Alzheimer. O mês de setembro foi escolhido como o mês de conscientização sobre a doença. A campanha da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer é chamada de Setembro Lilás e traz a oportunidade de debater o tema e diminuir o estigma da doença. A falta de conhecimento e o preconceito comprometem o tratamento. Estima-se que 80% dos brasileiros com algum tipo de demência não têm diagnóstico. O diagnóstico da demência é baseado na clínica, então o médico vai avaliar os sintomas, fazer testagens cognitivas, tentando mensurar se existe um déficit de memória de outras funções cerebrais, além de fazer avaliação com testes laboratoriais para excluir outras causas de quadros cognitivos e exame de neuroimagem para detectar se existe alguma alteração estrutural no cérebro. Para esta médica geriátrica da Secretaria de Saúde do Estado, que atua na divisão de atenção à saúde da pessoa idosa, é preciso falar também sobre prevenção. A perda auditiva, que está bem descrito, então você se precisar realmente corrigir por meio de aparelhos auditivos. A questão da baixa escolaridade, então veja, a prevenção de demência começa lá na infância, depende de todos os ciclos de vida. Poluição do ar, traumatismo craniano de repetição, como naqueles lutadores ou acidentes automobilísticos, às vezes jogadores, por exemplo, que têm vários traumatismos. A questão também do isolamento social, da depressão, então são todos fatores de risco que são reversíveis, que a gente pode controlar durante a vida para evitar que essa doença aconteça.